Em que eu sonhar vivi, não tinha trono, mas eu era rei, um exigitoso por viver com a vida, se era na terra, se no céu, não sei. Era uma ilha tropical aquela, onde o amor tem um sabor diferente, é a melhor como o sol de estrelas, numa cubata tu e eu somente. Em que eu sonhar vivi, não te desci de vela, por que tu, e as águas do mar, caldas como a de velas, perto de roxinais, não estavam encenadas. E os teus olhos meus, eram os fogos, arriscando as águas de prata. Mas quando à noite a brisa é calma e quente, vai o fogo agrílico remelar a vente, e as nossas bocas, em delirio ardente, quase se esmagam loucas de luz. Mas quando à noite a brisa é calma e quente, vai o fogo agrílico remelar a vente. Mas quando à noite a brisa é calma e quente, vai o fogo agrílico remelar a vente. Mas quando à noite a brisa é calma e quente, vai o fogo agrílico remelar a vente. Mas quando à noite a brisa é calma e quente, vai o fogo agrílico remelar a vente. Mas quando à noite a brisa é calma e quente, vai o fogo agrílico remelar a vente. Mas quando à noite a brisa é calma e quente, vai o fogo agrílico remelar a vente. Mas quando à noite a brisa é calma e quente, vai o fogo agrílico remelar a vente. Canta a tua encessada Os teus olhos mundos Eram-nos prontos Viste como a salva e lembrava E o sonho Tropicó Aplausos